Olá, sou Patrícia Salviano e no vídeo de hoje vou ensinar uma música para vocês que tem a ver com circo. É a música do palhaço. É uma música que tem a ver com a alegria do palhaço e também com a contagem dos números, por isso ela é muito pedagógica para a gente utilizar nas nossas aulas de musicalização. Se você quiser conferir esta canção numa apresentação para as crianças, clique aqui e confira no canal Grupo Cantele. Vamos às cifras? Um palhaço tem graça, no nariz vermelho, estava muita gargalhada em campalhotas. Um, dois, três, um palhaço engraçado no nariz vermelho, estava muitas gargalhadas em campalhotas. Um, dois, três, um palhaço engraçado no nariz vermelho, estava muitas gargalhadas em campalhotas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Espero que tenham gostado da música do palhaço. É muito simples, porém muito pedagógica. Confira também no Spotify e outras mídias sociais o CD Grupo Cantele. Aí você vai encontrar seis músicas totalmente didáticas para utilizar nas aulas de musicalização. Inscreva-se no canal, clique no sininho musical e até o próximo vídeo. Tchau!